O modelinho que vocês vão aprender é esse daqui, especial para o dia dos pais e para os amantes da cerveja também. Para fazer esse bolo a gente vai fazer um degradê de amarelo, começando do mais claro com o mais escuro. Para fazer o degradê é só colocar um pouquinho de corante, coloca a primeira camada. Acrescenta um pouquinho mais de chantininho, coloca mais corante para ver mesmo o degradê do bolo. E a terceira camada a mesma coisa, coloca mais corante para ficar o degradê bem marcadinho. Para espatular o bolo degradê é por partes, você espatula primeiro um pedacinho, limpa a espátula, espatula o outro, até contornar o bolo todo. Quando terminar aí que a gente vai finalizar com uma espátula girando o bolo até deixar todo uniforme. E agora eu faço o acabamento em cima. Não precisa também deixar perfeito não, já que nesse modelo vai ter as gotinhas de chantilly branca. Então não precisa em cima estar perfeito não, só deixar retinho que já fica bom. Agora vamos para os detalhes do bolo. Derreta um pouquinho de chocolate, não precisa ser ganache dessa vez. Coloca com uma colherzinha mesmo alguns gotinhos de chocolate para dar esse efeito de bebida escorrendo. E com o bico perlé a gente faz esse acabamento de gotinhas. Aperta, deixa escorrer um pouco e solta. Completa todo o bolo com esse bico. Olha que efeito legal que fica. Muito simples esse bolo, não tem muito o que fazer. Qualquer pessoa consegue. Depois tentem em casa e mandem para a gente. A gente quer muito ver esse modelinho vocês fazendo. E para finalizar, só pegar um poracinho de pasta, pode ser a para flores que é mais durinha. Faz uma cobrinha, simples mesmo, mais básico. Corta no tamanho de uma alcinha de caneca. Enfia um palitinho em cada pontinha e coloca num bolo. Bem simples.